Olá você que nos acompanha através do site Linda Santa Catarina, hoje estamos aqui com muita alegria para mais um bate-papo e com certeza trazer muitas histórias, muita experiência de vida para você que está nos acompanhando. Com muita alegria estamos recebendo o Gilberto Ângelo Lázaro e o Bete, prefeito em exercício aqui no município de Faxinal. Ao seu lado o João Carlos Zanetti, ele que é o vice-prefeito em exercício. É um prazer receber o senhor aqui, Bete, neste bate-papo, nesta conversa que com certeza tem muita história de vida aqui para compartilhar com nós. Boa noite, seja bem-vindo. Olá Wagner, olá Giovanni, as pessoas que acompanham a Linda Santa Catarina. O prazer é meu estar aqui nesta noite falando um pouco da minha história, da minha vida e alguma coisa que a gente fez durante esses oito anos, quase oito anos na frente do Executivo de Faxinal dos Guedes. João, seja bem-vindo também aqui a essa conversa, esse bate-papo. Olá Wagner, olá telespectadores do Linda Santa Catarina. Também é um prazer a gente estar aqui para participar desse evento e deixar algumas lembranças da vida da gente aí e um passado político aí. E falando em lembrança, então a gente já começa lá com a infância, né? Bete, conta para nós, Faxinalense, aqui nascido e criado, como é que foi? Conta para a gente. É, o Bete nasceu em Faxinal dos Guedes, no ano de 1956. Sempre digo, né, eu sou mais velho que o município, porque Faxinal foi emancipado em 58, eu nasci em 56. Filho, né, de uma família de agricultores, gente humilde, oito irmãos. Desde pequeno a gente sempre trabalhou, trabalhamos na roça, né, mas principalmente nasci no cultur, meu pai era um sinicultor desde os primeiros tempos aqui de Faxinal dos Guedes. A gente cresceu aqui no ano de 1970, eu fui estudar em Lages, voltei no final de 74, quando o meu pai comprou o primeiro trator e iniciamos a agricultura mecanizada na nossa propriedade de Faxinal dos Guedes. Olha só que bacana, então é mais velho que Faxinal. E, João, tu é mais velho que Faxinal também, João? Não, não, ainda não, ainda não vamos chegar nesse patamar de idade ainda, né, mais velho de Faxinal, porque Faxinal sempre vai estar na frente, né, a gente nasceu depois. Mas eu também sou faxinalense, nascido aqui em Faxinal dos Guedes, e nasci em 15 de janeiro de 1966, estou com 58 anos de idade. Somos uma família de quatro irmãos, e também o meu pai no início era criador de suínos, até lá pelos anos 80, 78, 80, por aí, foi criador de suínos também. E em 73 a gente começou a trabalhar com agricultura mecanizada e com lavoura, o primeiro trator foi comprado em 1973, e estamos aí na agricultura até hoje. Olha só que bacana. E, Bet, daquele tempo lá, qual que é a lembrança boa que tu traz daquela época? Olha, as lembranças do tempo de criança e da adolescência, acho que são as melhores que a gente pode ter, né, São os sonhos que a gente tinha, né, de chegar à maioridade, de um dia fazer, dirigir um carro, de fazer alguma coisa diferente, né. E a gente foi construindo isso ao longo dos anos, né, e conseguimos, graças a Deus, realizar muitos dos sonhos que tivemos na nossa infância, na nossa adolescência. E desses sonhos que o senhor teve lá na infância, qual que o senhor tem orgulho de contar que concretizou ele? De tantos sonhos, qual que seria um destaque? Olha, pode ter certeza que o sonho de ser vereador, de ter sido prefeito, não era, não era meu sonho, isso aconteceu normalmente, né. Mas o sonho era de um dia ter um carro, de um dia casar, casei, né, casei bem, graças a Deus, tenho uma família, né, vivo com minha esposa há mais de 40 anos, mais de 40 anos casado, né, não foi do tempo de viver antes de casar, não, né, foi, né, casamos em 80, mas são sonhos, assim, de pessoas simples, humildes, né. Com certeza, a gente muitas vezes, né, Beth, tem um sonho tão simples, e como o senhor falou, não, o sonho do senhor não era ser vereador, prefeito, mas com o passar dos anos e o trabalho e o empenho e a dedicação, conseguiu esse êxito, né. É, eu entrei na política no ano de 2000, me filiei, na primeira vez, acho que foi em 96, 97, porém me filiei, em 2000 troquei de partido, aliás, em 99 troquei de partido, em 2000 fui candidato a vereador, porque a gente via que tinha que, a política aqui em Faixinal tinha que ter alguma mudança, né. Então, entramos eu, juntamente com o João, mais um outro candidato a vereador, também nos elegemos, e em 2005, aliás, em 2004, ele saiu em 2004, a gente se reelegeu, por mais um mandato de 4 anos, e daí fiquei fora, né, em 2008 não fui candidato, em 2012 fui candidato novamente, e acabei em 2016, deixei no candidato a prefeito. Olha só que trajetória bacana, né, começou como vereador ali os mandatos, teve um tempinho, digamos, na geladeira ali, né, e depois voltou e já tá aí no segundo mandato, né. É, daí então, em 2016, a gente foi, né, foi um vencedor naquele pleito, fizemos o mandato, em 2020, novamente, né, a gente se reelegeu, juntamente com o João, na chapa, e a gente tá aí, né, inserando o mandato já, graças a Deus, com uma consciência tranquila, né, é evidente que a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, porque não depende só da gente, depende de leis, depende do legislativo, depende de coisas do governo estadual e federal, enfim, são muitas as coisas impostas no executivo, que muitas vezes nos impossibilita de fazer aquilo que a gente planejou, que a gente sonhou na vida política, mas, assim mesmo, eu saio, né, com a certeza de que fiz o meu melhor e contribuir para o desenvolvimento, para a educação, para a saúde, enfim, para a agricultura, enfim, todos os setores aqui no município de Faixinal dos Guedes, juntamente com o João e também juntamente com a Maritane, que foi minha primeira vice-prefeita no meu primeiro mandato. Olha só que bacana, é um sentimento de gratidão, né? E agora, João, qual que era o sonho que o menino João tinha naquela época lá, digamos, o piazinho, como a gente fala aqui na nossa região aqui, qual que era o sonho que o João tinha? Olha, Wagner, a gente era lá uma família humilde, lá no interior não se tinha muitos sonhos na época, na verdade, a gente ia na escola lá, naquelas escolas multisseriadas e participava ali, vinha de vez em quando para a cidade, e o sonho era trabalhar na lavoura, trabalhar com trator ou com coletadeira, né? O sonho era aprender, tanto é que eu comecei a trabalhar com nove anos, eu já trabalhava com trator, já ia ajudar o tio e o pai na época que eles começamos junto lá com o meu pai, o tio e o falecido avô, começamos a primeira etapa da vida, começaram junto a lavoura mecanizada. Então, eu já com nove anos, nós dividi o trator, eu e o meu primo Edenilson, dividi o trator lá um pouquinho para cada um quando ia gradear, né? Porque daí lavrar não deixavam, era perigoso e tal, e nós era muito pequeno, né? Sim. Então, a gente, mas ia na grade, nós ia nós para pular nos tocos, nos barrancos da grama, né? Que lavravam os invernados na época, era quase só invernado, e daí dava muito torrão, daí o pai e o tio não gostavam muito de ensinar o trator, porque pulava demais, né? Então, eles davam um pouquinho cada um para nós, para nós se divertir um pouco e fazer o serviço para eles, né? E eles iam fazer outro serviço que rendia mais que nós, né? Porque se nós ia se catar a raiz, pedra, pau, essas coisas, não rendia, né? Porque pesadinha, de nove anos, dez anos, aí não rende o serviço, né? Então, nós rendia, no trator nós rendia, né? E lá no serviço braçal não rendia, porque era muito pequeno, né? Então, não teve muito sonho, assim, né? Depois que a gente foi morar na Barra Grande e tal, já eu fui morar na Barra Grande em 1980, já tinha 14 anos de idade, aí estudamos primeiro grau só, estudei primeiro grau, e daí abandonei, não quis mais estudar, o pai queria que a gente fosse estudar, mas a gente optou por ficar trabalhando na lavoura e tal, né? E daí lá em 1988, se eu não me falho a memória, meu pai foi candidato a vereador. E daí deu aquele estalo, assim, né? Deu aquele estalo, assim, ó... O pai não conseguiu chegar, ficou o primeiro suplente, acabou assumindo quatro meses lá. Inclusive, meu pai foi vereador da Constituição, de lá de 1900 e... Não lembro bem, em 90... 88. Constituição de 88, Faxinal, ele ajudou a fazer a Constituição, inclusive tem o nome dele lá na capa do livro, que ele assumiu quatro meses de vereador. E aí passou, foi passando, ficou o tempo, e aquela vontade tinha, né? Aquela vontade política lá, um dia eu vou ser candidato e tal, e a comunidade, lá o pessoal da comunidade cobrava, o pessoal aqui de cima do partido cobrava, porque daí em 88 o pai foi candidato, e em 92 abriu filiações, daí pra mais gente, e eu acabei me filiando no meu partido, né? Então, sou filiado desde 92 e... E em 2000, encarramos o desafio. Encarramos o desafio, foi candidato a vereador, junto com Gilberto, junto com mais outros candidatos, mas se elegemos em três na época, aí a gente continuou, em 2004, no pleito de 2004, a gente conseguiu se reeleger de novo, elegemos o prefeito, que era da nossa chapa. E em 2008, aí teve o pleito, eu saí da política, daí saí do cenário político, não sobrou oportunidade pra crescer politicamente, aí eu saí do cenário, eu saí da política, ficamos pra casa, né? E acabamos voltando aí pra política em 2016, o Gilberto se elegeu prefeito, e convidou a gente pra fazer parte do governo, pra ser secretário de infraestrutura, acabei vindo trabalhar aí com ele, ajudar ele na administração, tivemos um bom êxito, fiz um bom trabalho, me credenciei pra ser candidato a vice agora em 2020, né? Olha só. Então, estamos aí, hoje eu sou ainda vice-prefeito, né? Estamos aí, politicamente fizemos a nossa parte, eu acredito que a gente não fez, talvez, o melhor governo do mundo, mas também não é o pior, né? Tá bem longe de ser o pior. Então, eu acho que a gente fez a nossa parte. E deixamos história pra Faxinal dos Grandes. Com toda certeza. Tudo coopera pro bem da comunidade, né, Beth? E tenho certeza que, desde quando veio pra Faxinal, do interior, e começou a se desenvolver, mudou bastante, né? A Faxinal é uma cidade que cresceu e muito, né? Pra quem conhece Faxinal, como eu conheci, a gente sabe lá dos primeiros tempos, né? Na década de 60, 70, o que era e o que é hoje Faxinal dos Guedes. Então, todos os municípios, na verdade, evoluíram, né? Mas Faxinal dos Guedes é um município que se destaca muito na região oeste. É um município que todo Faxinalense, pode dizer, eu tenho orgulho de ser Faxinalense. Mesmo que não nasceu aqui, mas que escolheu o Faxinal pra morar, né? Com toda certeza. E o Beth, tu já comentou antes ali que saiu pra estudar fora, né? Foi pra Lages estudar e depois retornou pra cá. É, eu fui fazer o segundo grau em Lages, né? Aliás, terminar, na época, era o ginásia, né? E daí eu fiz duas séries do segundo grau lá e terminei aqui em Faxinal dos Guedes, que quando saiu, daí o segundo grau em Faxinal dos Guedes, que era o Senec, antigo Senec. Colégio Senecista Presidente Dutra, né? Que funcionava aqui no Salustiano. Aí comecei a fazer a faculdade, daí desisti, né? Mas tô aí, né? Eu acho que a melhor escola é a escola da vida. E essa eu... Com toda certeza. Ainda estou cursando, sabe? Mas tem já uma certa bagagem dessa escola, né? É, a escola da vida, muitas vezes, ela judia um pouquinho pra ensinar, né, João? Com certeza. A escola da vida, às vezes, deixa a gente um pouquinho... Alguns momentos meio triste, meio desamparado. Mas tem os momentos que ela traz bons frutos. A gente consegue acabar colhendo os bons frutos, né? A gente acaba aprendendo. Leva umas chicotadas, mas faz parte do aprendizado da gente, né? A gente... E aprendi muito, aprendi muito com... Na escola da vida, na verdade, né? Que estudo não foi muito, mas a escola da vida ensinou bastante, né? A gente hoje, graças a Deus, tem uma facilidade de entrar nas casas de todo mundo. Tem uma vida digna, uma vida bem... Vamos dizer assim... Transparente. Bem transparente, isso. Bem de uma vida bem transparente, que ninguém tem o que dizer. Ô, o João é isso, o João é aquilo, né? O João é aquela pessoa simples, humilde, que tá aí, que não muda por ter cargo social maior ou menor. É a mesma pessoa, não muda em nada. Eu acho que o que muda na vida da gente é o que a gente... É o cabelo. Verdade. Também, mas é o que a gente faz de bom pra sociedade ou pras pessoas, né? E, lógico, que daí a figura física também vai se degradando com o tempo, vai caindo o cabelo, vai branqueando, né? Que faz parte da história da vida de cada ser humano, né? Com toda certeza. Mas, viu, Wagner, eu falo que a escola da vida, eu acho que o que você aprende na vida, as melhores lições, as mais importantes, é com o sofrimento, com a dor. Porque quando é fácil, tudo é fácil, né? Verdade. Agora, quando você encara alguma coisa difícil, aí a realidade é outra, aí você aprende, aí você fica forte. É verdade. E muitas vezes a gente começa a analisar que hoje em dia o pessoal perdeu essa essência da simplicidade. Como o João falou, né? O jeito simples de ser. E isso faz falta nos dias de hoje, né, Beto? Com certeza. A gente tava acabando falando com o Giovanni aí, né? Ele é um profissional da fotografia. E contando as histórias, né, de que pessoas, porque sabem um pouquinho o degrau na vida, acham que tem que pisar nos outros. Eu sempre digo, né, eu sou prefeito, eu sou o mesmo Beto de antes, de antes de ser vereador, antes disso aí, né? Eu sou o mesmo, só a única coisa que mudou em mim é que tenho mais compromissos, né? Mais responsabilidade. Mas o que eu sinto por Faxinal, ou pelo povo de Faxinal, não mudou, né? E eu aprendi, aprendi mais ainda a conhecer as pessoas. Mas eu sou, se eu era simples antes, eu sou simples e sou humilde agora também. Não mudou nada em mim, né? Embora tenha gente que assume um cargo um pouquinho mais alto, quer pisar nos outros, você acha mais importante. Eu não me acho mais importante. Eu acho como qualquer um Faxinalense, né? Só tenho mais compromissos, de repente, nem que todos ainda, né? Mas que muitos, é o que mudou em mim. E se pudesse mudar mais alguma coisa no Beto, o que mudaria? A idade. A idade? Eu queria voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho. Mas eu acho que o Beto está indo bem assim, né? A gente tem, né? Isso é a lei da vida, envelhecer, né? E aceitando, aceitando isso aí. Embora não me ache uma pessoa velha. Estou com 67 anos, vou chegar nos 90 com certeza, né? Então, vou indo devagarzinho. Eu não tenho pressa, sabe? Para concluir esses 33, né? Não, 23 que me faltam. 70, é. 23 que me faltam aí, não. Vou devagarzinho, né? Vou chegar lá. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer, tem que envelhecer com naturalidade, né? Com sabedoria e com paciência. E a vida nos ensina muito isso. É, ensina bastante. Já que não mudaria nada, no Beto, o que faria diferente que o senhor fez até aqui? O que será que poderia ter feito diferente, talvez? Olha, eu me sinto uma pessoa realizada. Talvez os erros que eu cometi, não cometer mais. Eu acho que todo mundo se arrepende dos erros que comete. Eu tenho que se arrepender, né? Porque se não se arrepende, você não consegue levar uma vida tranquila para frente, né? Então, eu acho que as coisas que eu errei, né? Não erraram mais, porque a gente aprende com os erros também. E não mais, tá bom assim, né? Eu acho que vamos continuar nesse ritmo e aí tá bom. E, João, o que mudaria no João ou faria diferente do que fez até agora? Olha, Wagner, eu acho que não tem muito o que mudar na vida da gente. Assim, eu acho que eu tô feliz, tô contente com o que eu fiz até hoje pra sociedade, pra família, ajudando desde lá do início com os pais. Então, eu acho que não tem muito a mudar. Talvez, se eu tivesse que... Como voltar atrás, eu estudaria um pouco mais. Eu talvez hoje fosse que tivesse que voltar lá na minha infância, lá nos meus 14, 15 anos, quando eu saí lá do colegial. Talvez eu tivesse estudado pelo menos mais um pouco. Mas, de outra maneira, assim, eu não vejo por que mudar, né? Acho que a gente se sente bem da forma que tá, se sente bem do jeito que tá. Não tem muita mudança pra fazer no João. Com certeza. E, Bete, a gente sabe que hoje o senhor, no seu segundo mandato de prefeito, vai inserar este ano, o senhor será a inspiração pra muitas pessoas no futuro. Mas, temos certeza que o Bete também teve algumas pessoas que foram inspiração pro Bete se tornar a pessoa que é hoje. Quem foram essas pessoas? Olha, Wagner, na política, na política eu me inspirei muito no senhor Oresto de Bortolifaita e Doninho Marcon. Que, pra mim, foram duas pessoas fundamentais na história e no desenvolvimento de faxinal dos guetos. Na política é isso aí. E, no mais, a gente sempre se espelha no pai, nos ensinamentos do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos. Mas eu acho que a continuidade da coisa é a gente se espelhar nos bons exemplos. Na agricultura, sempre me inspirei nos bons exemplos, nas pessoas bem-sucedidas, não por inveja. Mas, se a pessoa é bem-sucedida, alguma coisa diferente ela fez pra chegar nisso aí. Então, a gente tem que seguir os bons exemplos. E foi o que eu procurei fazer sempre. Olha só que bacana. E, o João, qual que foram essas pessoas? Que me inspiraram pra... O pai foi um espelho, né? Até hoje, né? Graças a Deus, meu pai ainda é vivo, tá com 81 anos, tá bem. Então, a mãe também, estão os dois vivos. Então, eles foram os primeiros alicerces e a condução da vida que a gente leva hoje, devo muito a eles, né? E a política também. Veio lá do início do pai também, né? Que foi candidato lá e tal. Então, na política também, eu me espelhei mais no pai. E algumas pessoas aí que eu admiro, assim, politicamente, que eu admiro, eu admiro bastante, assim, o Valdir Colato. Uma pessoa que foi candidato, muitas vezes, candidato a deputado federal, deputado e tal. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante, assim. E do município, a gente conhece todos que passaram por aqui, todos os prefeitos, inclusive o Gilberto, o senhor Edgar, o Flávio, o senhor Orestes. Porque todas as pessoas que passaram, todas elas deixaram a sua marca, deixaram a sua, vamos dizer assim, a sua contribuição para o município e fizeram alguma coisa para o município crescer, né? Tanto é que o município, como a gente comentava, o município que cresceu, que desenvolveu, que está bem, né? E a gente também está passando por aí, o Beto passou aí com dois mandatos, eu estou no primeiro mandato de vice-prefeito, mas também contribuí com o crescimento, a gente, do desenvolvimento, a gente melhorou muito os setores para desenvolver Faxinal, né? Principalmente o interior, que é onde eu mais trabalhei, como secretário de infraestrutura e tal. Então, a gente fez com que o interior crescesse de Faxinal dos Guedes, que as pessoas do interior se sentissem bem. Então, eu acho que não tem muito o que mudar hoje, né? Seria mais ou menos por aí. E todo mundo, principalmente, tem bastante gente que conhece o prefeito Beto, mas fora da prefeitura, como é que é o Beto? O que o Beto faz para passar o tempo, além de trabalhar, né? Olha, o Beto já foi bancário, trabalhei no tempo do BESC, e já tinha lavoura, né? Então, já estava casado, já tinha lavoura, juntamente com mais dois irmãos, e continuo com lavoura, com aviários hoje, e, né, isso será do meu mandato de prefeito, vou voltar para a minha vida sempre lá da roça, que é o que eu gosto de fazer e sei fazer. Olha só, isso é importante, né? Tirar um tempo para cuidar da gente mesmo, né? Porque não adianta a gente querer cuidar do município inteiro, mas não cuidar da própria pessoa. A gente tem procurado conciliar isso aí, não é difícil de conciliar. É só ter um pouquinho de paciência, de calma, e entender a vida. Eu procurei sempre fazer isso aí, mas, na verdade, inserir o meu mandato agora, seja o João, que é o nosso pré-candidato hoje, o candidato, seja quem for se depender da minha ajuda, pode contar comigo, né? Porque eu acho que quem passou pela administração, a gente sabe a importância das pessoas, está dando opinião, está ajudando. Não as pessoas que ficam aí criticando, falando em verdades, mas as pessoas que podem falar uma em verdade, né, para corrigir alguma coisa. Mas eu acho que a pessoa que quer ajudar, vai lá e mostra, está errando aqui, está errando ali, procure fazer assim, ou tente fazer assim, pelo menos, né? Então, eu acho que o Bet vai continuar sendo o Bet de sempre, não mais prefeito, mas um ex-prefeito e um agricultor aí que está produzindo alimentos, né? E levando a vida e também levando a família avante, né? Porque eu acho que o que mais nos rege é que a nossa família vá bem, que a gente consiga fazer alguma coisa para eles, e eu vou, com certeza, fazer isso aí. E, com certeza, levando um grande legado, né, do tempo que passou como prefeito de Faxinal. Ah, pode ter certeza, Wagner, que essa experiência, a gratidão pelas pessoas que confiaram em mim, que confiaram em mim e o João, que confiaram também em mim e a Maritana, é pro resto da vida. Eu acho que a gratidão tem que ter sempre no nosso coração, em nossa mente, né? E as pessoas que nos desejaram mal, saber perdoar, saber entender também a situação de cada uma no momento. As pessoas que atiraram pedra, né, muitas vezes por levadas, né, pelo impulso, alguma coisa. E até porque só leva pedrada a árvore que produz frutos, não é verdade? Verdade. Então, eu acho que eu consegui produzir frutos, o João conseguiu, e a gente procurou fazer o melhor, né? Então, acho que a minha vida vai continuar sendo a vida que era antes da política, agora com um pouquinho mais de experiência ainda, e com mais calma, mas vamos levar ela avante. Com toda certeza, e João, quem que é o João fora da prefeitura? O João, não o João vice-prefeito, nem o João que foi vereador. Quem que é o João? Uma pessoa simples aí da cidade, um agricultor, né? A gente trabalha lá de profissão, é agricultor desde que, como eu falei no início, né, desde lá com sete anos, eu ganhei um presente do pai, foi uma enxada pra aprender carpi, né? Na época era só isso que tinha, né? Era, tinha que fazer os serviços de casa, tinha que ajudar o pai e a mãe, tinha os momentos de lazer, tinha os momentos de brincar, com sete anos comecei na aula, e tal, né? Mas é o agricultor, o João é um agricultor que tá lá, que é planta soja e milho, e vive a vida com a família, com a pesada, pra cá, pra lá, é o João. E falando em planta soja, milho, teve uma história bacana até, porque tu tentou até sair de faxinal, né, Beto? Mas ele voltou pra cá, porque com certeza tinha um propósito pra cumprir aqui no nosso município, né? É, volta sempre. É, a gente tentou dar um salto aí, tentar dar uns ruas diferentes, a gente tentou ir buscar, tentar melhorar um pouquinho lá, porque a gente, como é um pequeno, pequeno agricultor, mas é um agricultor médio-baixa, né? A gente tem uma areazinha pequena, a gente tentou ir buscar alguma coisa, conseguimos, trabalhando aí junto com os filhos e tal, a gente conseguiu arrumar um recurso e fomos tentar a sorte, fomos até no Mato Grosso, dar uma pegada lá, mas daí tivemos uma infelicidade de pegar dois, três anos de seca lá e daí, antes de falir, que nem diz o outro, antes da gente falir financeiramente, a gente optou por voltar e tocar a vida por aqui, por enquanto, não sei mais tarde, daqui a pouco, não se sabe o que acontece, mas a princípio a gente está aqui, os filhos estão por aí, a gente vai trabalhar junto com eles e estamos aí tentando organizar, arrumar um pedacinho de terra aqui, outro ali arrendado e tal, daqui a pouco, não sei se a gente vai conseguir comprar mais uma areazinha e vamos viver em Faxinal dos Guedes, vamos tentar aumentar a família por aí, que nem os outros, daqui a pouco começam a vir os netos, ainda não teve a felicidade ainda de ter netos ainda, mas daqui a pouco vem, né? Então, vamos ajudar a criar os netos aí e viver por aí mesmo. E falando em filhos, é quatro filhos, né? E os dois filhos mais velhos sempre tiveram ao teu lado trabalhando firme e junto ali, aonde o senhor fosse, eles estavam com o senhor. É, os dois mais velhos estão firmes lá na agricultura, foram teimosos, que nem o pai, né? Não quiseram estudar, estudaram um pouquinho mais que o pai, mas não quiseram estudar, né? Quiseram ficar junto comigo, ficar na lavoura e tal, né? Aí os dois mais novos foram estudar, estão com terceiro grau completo, já tem, a menina já tem pós-graduação, então, e cada um está vivendo a vida dele, já bem colocados também, estão trabalhando, ganhando um bom salário, como você diz, né? Então, acho que, graças a Deus, estão todos eles bem, os que estão comigo também estão bem, a gente não é que tem para esbanjar e também não falta, né? A gente vive bem, né? Vive bem e dá para levar a vida assim e não precisa se preocupar muito também. Ah, é bom, é bom assim, né, Beti? Não precisa se preocupar muito, então, tá bom. E, Beti, para a gente falar um pouquinho sobre as suas conquistas, esse ano teve diversas conquistas para o município de Faxinal, o senhor como prefeito. É, uma delas é o reconhecimento da imprensa, da sociedade, pelo trabalho que a gente vem fazendo à frente do executivo. Até, se não me engano, dia 26, eu não me lembro bem o dia, mas vai ter um jurídico do município, vai estar me representando, a Léa Franal está recebendo um prêmio do Bradesco, aliás, da Rede Bandeirante, de televisão, que é o melhor gestor, né, e faixinal dos guedes, está entre os três primeiros colocados aqui do estado de Santa Catarina. Então, eu vou receber um prêmio lá, vai ser representado lá, e tem também no dia, não sei, acho que dia 26 também, em Concórdia, é outro prêmio também de inovação na área da saúde, que o município está recebendo. Então, isso faz com que a gente se anime e procure fazer cada vez mais, não para receber prêmio, mas é que a gente faz alguma coisa de bem e alguém reconhece o bem que a gente faz aí. Então, quem ganha com isso não é o prefeito, mas sim as pessoas que são beneficiadas no nosso município. É, isso dá um ânimo também, né, João, esse reconhecimento pelo trabalho que é feito, é desenvolvido. Com certeza, né, Wagner, quando a gente, tem pessoas que reconhecem o trabalho da gente e, vamos dizer assim, premia, premia o município, que vem premiar o município, isso é muito gratificante a gente fazer parte da administração, né, a gente também conseguiu obras boas, né, Beth, a gente nesse período conseguimos fazer a obra da estrada da Barra Grande, que hoje é denominada Avelino Bragagnolo, né, uma estrada de uma extensão razoável, né, são praticamente 10 quilômetros, né, 9 mil e poucos metros, aí próximo de 10, é uma obra vultuosa, uma obra que ficou boa, que trouxe segurança pra, pra quem trafega nela, pra nós lá do distrito, que sou morador lá da Barra Grande, pra empresa que tá lá, que é uma empresa de grande porte, pra nossa região, uma empresa de grande porte, né, é uma das maiores empresas da região da MAI, então, também foi, foi agraciada com essa obra, né, e mais várias outras obras que a gente vem fazendo, que tá sendo feita, temos mais assaltamento pra fazer na cidade, é, então, eu acho que assim, é importante a gente chegar lá no final e, e receber o, o troféu de, dever cumprido, né, e eu acho que, o que nos interessa é isso, né, não é muito mais, não é, é, vamos dizer assim, o ego de ser isso, ser aquilo, né, eu acho que é o, mais gratificante do que ser bem visto na sociedade e ter feito um trabalho, é, bem responsável, é o que importa, né. Com certeza, é esse legado que fica, e talvez pra quem vai acompanhar a nós, Beti, talvez não tenha o sonho, que nem o senhor disse, que não tinha o sonho de ser vereador, de ser prefeito, qual que é o conselho que o senhor dá pra essa pessoa que vai acompanhar a gente? Olha, na política, eu acho que sempre tem que ter, gente, né, porque tudo depende da política, é o salário, é o preço das coisas, é, tudo depende da política, a saúde, a educação, a cultura, a agricultura, tudo depende da política, então as pessoas têm que se envolver com política, né, os jovens de hoje estão um pouquinho afastados, mas, é, eu não sei se é nós que erramos, o que que tem, que eles não se interessam, mas vão ter que se interessar, né, eu sempre digo, né, a vaga de prefeito vai estar aí, de vereador vai estar aí, vice-prefeito vai estar aí, então sempre vai ser preenchida por alguém, então que sejam pessoas de bem, que queiram entrar para fazer alguma coisa, então eu acho que a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que procurar fazer o bem, fazer a coisa certa, e é disso, é isso que compõe uma vida saudável, né, esses são os elementos que compõem uma vida aí digna, que a pessoa pode um dia dizer, olha, eu fui, eu sou, eu aconteci, né. Olha só, já falamos um pouquinho antes do futuro do Bet, ele vai dar aquele tempo de descanso, sabe, aquela polentinha na chapa, com o salaminho ali, e o João, qual que é o futuro do João? Olha, Wagner, a gente está aí como pré-candidato a prefeito, vamos pleitear a prefeitura aí, se o povo assim, achar que a gente tenha condições, de administrar a Faginal dos Guedes, vou estar, estou preparado para ser prefeito, vou procurar fazer o melhor trabalho, o melhor desempenho possível, e o sonho é pelo menos quatro anos de ser prefeito, agora já que a gente está envolvido, que nem diz o ditado, o sonho é ser pelo menos agora quatro anos de prefeito, depois lá na frente a vida vai contar, a história vai contar, e se a gente tiver saúde e possibilidade, segue-se, e se não, tá bom, quatro anos de prefeito vai estar bom aí, vai servir para o currículo da vida da gente, e vamos deixar o legado, que nem diz o Bet, vamos deixar o legado aí, deixar o legado para a família, para a juventude, que eu acho que tem que começar a pensar em política, tem que começar a trabalhar política, porque nós temos dificuldade hoje de encontrar jovens para fazer parte da política, não consegue encontrar um jovem que diz, não, eu quero ser candidato, tem que procurar, tem que insistir, tem que convidar várias vezes, e várias vezes, e assim, e não é fácil, a juventude não quer compromisso com a política, não sei se é porque a política aí fora, está um pouco desgastada, está um pouco desacreditada, que seja essa dificuldade, mas eu vejo que, que nem o Bet falou, vereador vai existir, prefeito vai existir, vice-prefeito vai existir, vai existir deputado, vai existir governador, todos vão, vai existir esses cargos, então quem não se preparar e não vier para a política, daqui a pouco nem se sabe quem vem, então eu acho assim, é um desafio grande, colocar o nome à disposição para a sociedade até avaliar, votar é um desafio, é um jogo na verdade, então, mas a gente vai, estamos aí, estamos conscientes, sabendo o que vamos fazer, com vontade, com garra de administrar, e vamos esperar o resultado, ver o que o povo diz, vontade a gente tem. E antes de eu agradecer a presença dos dois aqui, quero pedir para o Beto deixar uma mensagem, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, vai assistir essa entrevista, para deixar uma mensagem para essa pessoa, uma mensagem de motivação, uma mensagem de, 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 para encorajar, talvez a pessoa, está querendo, né, ser um candidato a alguma coisa, para encorajar essa pessoa. Olha, eu acho que tanto na política, como na vida profissional, a pessoa tem que ter um foco, tem que ter, almejar alguma coisa, batalhar, porque nem, nada se consegue facilmente. Como eu falei no início, né, tudo que vem com facilidade, isso dá pouco valor. Então, a gente tem que lutar, batalhar, correr atrás, que com certeza, os sonhos, os anseios, as vontades, as vocações se realizam, né, ao longo da caminhada, aí, tudo se consegue, desde que a gente vá atrás e lutar. Temos tantos exemplos aqui no Brasil, aqui em Faixinal dos Guedes também, de pessoas, pessoas que começaram a dar nada, e vieram lá de baixo, e estão dando exemplo no Brasil, como um dos exemplos, né, foi o faixinalense Teori Zavascki, né, menino aqui de Faixinal dos Guedes, foi ministro do STF, e o ministro que deixou saudades, né, embora partiu novo, né, prematuramente, mas, ah, deixou um legado também, né, então, são pessoas assim, que a gente tem que se espelhar, né, tem que correr atrás, né, como já falei, correr atrás, persistir, muitas vezes caímos, mas cada tombo que a gente leva, tem que se levantar cada vez mais forte, isso que eu, né, seria, se eu fosse um exemplo, uma mensagem, eu deixo para o povo de Faixinal dos Guedes, para as pessoas que vão assistir, ou mesmo as pessoas que conviveram comigo, né, que eu acho que a vida, ela é feita de, de desafios, né, nós temos que procurar enfrentá-los, e combater-los, ou concretizar, né, um a um, para que a vitória, o degrau alcançado, seja cada vez mais forte, e mais promissor. Da mesma maneira, João, qual que seria a sua mensagem, para quem está acompanhando esse bate-papo? Olha, Wagner, eu gostaria de convidar os jovens, a fazer parte da política, para que um futuro próximo aí, a gente não precise estar correndo atrás, caçando o candidato para as eleições, né, que venham se preparar, que estudem, que se organizem, e vem para a política, vem para trabalhar, vem trabalhar pelo município, com vontade, com empenho, não é uma profissão, não é, vamos dizer assim, o cara não pode fazer da política uma profissão, mas da política, extrair o melhor de si, para deixar um legado dentro do município, para fazer boas administrações, para fazer obras, para fazer, dar saúde, dar educação para o povo, de todos os municípios, não só do Faxinal dos Guedes, né, eu acho que, nós precisamos que a juventude, comece a trabalhar a política também, e que venha para a política, porque se não, daqui um pouco, eu não sei como é que fica a história política, de todos os nossos municípios, e do Brasil também, né. Com certeza. Beth, quero agradecer a sua presença, João também, e deixar aberto o espaço aqui, para a consideração final, de cada um de vocês. Eu quero te agradecer, Wagner, você, ao Giovanni, e parabenizar também, por esse evento, né, que estão fazendo, uma coisa também que vai ficar para a história, não da empresa, né, do Bela Santa Catarina, mas da história de Faxinal dos Guedes também, né, tenho certeza que isso não vai parar por aí, apenas o começo, né, mas parabéns pela iniciativa, pela criatividade, e tenho certeza que muitas outras entrevistas, muitos outros podcasts virão, e vão vir a somar, né, e mostrar também, deixar um legado aqui, deixar registrado, a história de quem passou por Faxinal dos Guedes, quem conseguiu, e também contribuiu, para a história de Faxinal dos Guedes. Quero agradecer a vocês por isso. João, suas considerações. Olha, Wagner, a gente gostaria de agradecer, e muito o convite aí, do Wagner, do Giovanni, que, para a gente vir aqui, dar essa entrevista, não, não somos os melhores, eh, locutores, mas a gente conta o que a gente sente, o que aconteceu com a vida da gente, e o que pretende também, a gente fala, eh, dentro do coração, da vontade, e de, que as lutas continuem, e muito obrigado a todas, e um grande abraço. Mais uma vez, agradecer ao Beto, ao João, e agradecer também a você, que ficou acompanhando, esse bate-papo, essa conversa, até este momento, um grande abraço a você, telespectador do Linda Santa Catarina, e até o nosso próximo encontro.